18º Batalhão de Polícia Militar de Presidente Dutra A gente veio aqui para buscar informações sobre as ocorrências das últimas 24 horas Conversamos com o soldado Johnny, da equipe da Rotem, que faz ronda pela cidade em motos Ele informou que ontem o indivíduo foi preso pela equipe Suspeito de praticar vários surtos aqui na região de Presidente Dutra Confira os detalhes A gente recebeu denúncia via central Que um rapaz teria furtado a bolsa de uma mulher lá na pousada A gente de imediato se deslocou até o local onde os populares estavam tentando encontrar ele Ele subiu no telhado das casas, saiu pulando pelas casas até conseguir fugir da população Que estava tentando lixar ele A gente começou a fazer busca nas imediações até encontrar ele lá em frente ao Tereza de Oliveira Onde ele foi dado voz de prisão e conduzido até a delegacia Após a gente consultar o nome dele, a gente descobriu que o nome dele era falso Ele deu um nome falso para a gente Aí a gente perguntou novamente até que ele falou o nome verdadeiro E quando foi feita a consulta do nome dele foi descoberto que ele tinha três passagens por roubo em Terezina E dois mandados de prisão Além dessa ocorrência registrada pelas equipes da Rotem Ontem também teve um acidente com vítima fatal na BR-135 na cidade de São Domingos do Maranhão Ontem foi na cidade de São Domingos, no povoado Barriguda No povoado das 20 horas, um cidadão em uma CB300 Ele andava em alta velocidade e chocou com o caminhão parado Que havia quebrado mais cedo e estava com a sinalização inadequada Ele não viu e acabou perdendo sua vida Um indivíduo conhecido como, de nome Gerlan Souza Ele tinha 37 anos e mais uma vítima do trânsito Mais uma vítima de acidente de trânsito Tem informações de que cidade ele era? Por que ele estava fazendo esse trajeto? Informações que ele era do povoado Viola, do mesmo município de São Domingos Essas são as informações aqui direto do 18º Batalhão de Polícia Militar E a gente segue com vocês direto dos estúdios